Um santo que aparece em vida para outro santo, portanto, um santo que se bilocou em vida. Hoje vocês vão conhecer uma história muito bonita. Esse santo era um fundador, São Francisco de Assis, e ele apareceu para um de seus discípulos, um grande santo da igreja. Eu sou o padre D'Artenha dos Arautos do Evangelho, você está me acompanhando aqui no programa Caminhando com os Santos, na TV Arautos. Hoje vamos cantar, como de costume, um gregoriano à Nossa Senhora, antes de iniciarmos esse programa com uma história tão bonita. Santo Antônio de Pádua, Santo Franciscano, já falamos dele outro dia, como foi sua vocação, Como ele deixou de ser agostiniano e passou a ser franciscano, Santo Antônio de Pádua, ele foi mandado, mandaram ele um tempo para a França. E estando na França, ele organizou um capítulo da Ordem Franciscana no país, na França em concreto. E durante o capítulo, portanto um capítulo é uma reunião de vários religiosos para decidir algo da Ordem, algo no caso regional, não da Ordem em geral, mas regional, porque estavam na França. Durante o capítulo, durante essa assembleia, durante essa reunião, Santo Antônio estava fazendo uma pregação para os franciscanos que estavam ali, e discursando sobre os vários temas que ele havia preparado, e enquanto ele falava, São Francisco de Assis apareceu no alto assim. Santo Antônio não viu, mas alguns religiosos viram, São Francisco apareceu, mas São Francisco não estava no céu, ele estava na terra, estava na Itália, estava em Assis, e apareceu para Santo Antônio de Pádua. Os religiosos que viram ficaram super tocados por ver o próprio fundador, Santo Antônio não soube, continuou fazendo sua pregação com total naturalidade, e depois terminou a pregação, e São Francisco desapareceu. Vejam que interessante, um santo fundador, São Francisco de Assis, que em vida acompanhava aquilo que estava acontecendo em sua ordem. Ele sabia que haveria um capítulo, já sabia que haveria um capítulo na França, ele apareceu por um dom que Deus deu para estar na Itália e na França ao mesmo tempo, e ele apareceu para ver as coisas como estavam, e acompanhar as palavras daquele seu filho espiritual, que eram palavras dele, porque aqueles religiosos que buscam a verdadeira santidade e seguem o carisma do próprio fundador, quando eles falam algo, de alguma forma, são as palavras do fundador para a ordem, porque é uma forma sobrenatural do fundador continuar guiando a sua ordem. Então, Santo Antônio era a palavra de São Francisco naquele momento, mas São Francisco apareceu para ver o que estava acontecendo. Vejam que impressionante, como os fundadores realmente zelam por sua ordem. Se São Francisco, em vida, fazia isso, e muito provavelmente outros fundadores também zelaram por sua ordem, dessa mesma forma, durante a vida, acompanhando de alguma forma mística, alguma forma misteriosa, imagina o que não faz no céu, São Francisco? Imagina o que os fundadores não fazem no céu, pela ordem religiosa que ficou aqui militando nesta terra. Nós vamos pedir, no dia de hoje, a São Francisco que ele nos dê uma graça. Da mesma forma que ele apareceu para ver aquele religioso, nós devemos ter claro de que Deus está olhando nossos atos. Pode ser que, como Santo Antônio, nós não vejamos ali São Francisco. Pode ser que nós não vejamos a Deus, mas Deus está nos vendo. Ele está nos sustentando. Como dizia São Tomás, Deus, ele nos sustenta. E a ligação que ele tem conosco, dizia em latim, é tíntime. Ou seja, é íntima. Ele está nos sustentando no nosso interior, no nosso cerne, em nossa alma, em nossa existência. Vamos pedir a graça de nós sabermos e termos presente sempre, de que nós estamos diante de Deus e o que fazemos em sua presença, para que assim nós possamos agir bem, sabendo que Deus está nos acompanhando. Da mesma forma que um dia São Francisco acompanhou Santo Antônio. Vamos pedir essa graça. A graça de sermos retos, de sermos íntegros e, por fim, com a graça de Deus, de sermos santos. Vamos pedir isso a Nossa Senhora, porque tudo aquilo que se pede a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus, claro, por intenção de Nossa Senhora, nós obteremos, porque ela é a ponte que Deus colocou, para que nós pudéssemos chegar até Ele, para que pudéssemos chegar até Nosso Jesus Cristo, chegar até o céu. Vamos pedir essa graça a ela, colocando também a intercessão de São Francisco e de Santo Antônio. Você sabe, hoje rezarei por você. E agora eu envio a minha bênção sacerdotal. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Amém.